Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Jr., fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E a Nikon, hein? E a Nikon. Hoje nós vamos falar da Nikon, que fez a maior notícia recente no audiovisual desse mundão todo. Mas antes, se você está assistindo este vídeo, ali por março de 2024, fica nesses três minutinhos iniciais aqui, porque eu tenho um aviso importante pra você. Promoção de curso, dia do consumidor 2024, semana do consumidor, mês do consumidor, enfim. Enfim, aquele mês, aquela semana, aqueles dias em que a gente faz uma promoção bacana pra você aí que quer comprar um curso online de fotografia. Os meus seis cursos, Introdução ao Flash Dedicado, que é muito mais do que um curso introdutório sobre flash, porque fala de luz LED, fala de modificadores de luz, fala de um monte de coisa. Fotometria, que também não tem... é um curso também muito mais do que introdutório. Tudo sobre fotometria com a câmera, histograma, fotometria pontual, matricial, o que usar, quando... Tudo explicado nesse curso. Composição em fotografia e elementos do desenho fotográfico. Dois cursos de composição online com assuntos diferentes e complementares. Focalização com Canon EOS R7, que vale igualzinho pra R6 Mark II e R8. E também fotografia urbana noturna. Estes seis cursos estão com promoção, utilizando este cupom que está aparecendo na tela. Está também na descrição do vídeo. É só chegar lá no meu site, que é o vernalha.com.br, na seção de cursos. Escolhe o curso que você está mais interessado ou os cursos e coloca lá no campo de cupom. Coloca este cupom que está aparecendo na tela e você vai receber descontos entre 10% e 30%. Conforme o valor do curso, os cursos um pouco mais baratos têm um desconto um pouco menor e os cursos um pouco mais caros têm um desconto um pouco maior. Dá uma chegada no meu site e essa promoção é por tempo limitado. Porque na sexta-feira, que é o dia do consumidor, é o último dia da promoção. Então o cupom está com a validade, se eu não me engano, até sábado desta semana agora. Você está vendo este vídeo na terça-feira quando ele saiu? Então até sábado o cupom está valendo. Depois, acabou. Se você está vendo este vídeo em qualquer outra época, que não seja março de 2024, fica de olho nas minhas redes sociais, porque geralmente na Semana do Consumidor e lá no fim do ano, na Black Friday, a gente tem uns descontos para você. Mas, deste ano aqui, 2024, Semana do Consumidor, está rolando agora. Então, não perde não, porque é um descontão muito bacana. Os cursos têm acesso vitalício, têm certificado ao final. Os conteúdos são testados e aprovados já por centenas de alunos em cada um dos cursos. Ao todo, são milhares de alunos com uma taxa de avaliação altíssima lá na Hotmart, onde estão hospedados estes cursos. Não tem achismo não, é só técnica testada e comprovada. Belezinha? Anúncio da promoção de cursos feito. Vamos falar da Nikon? Bom, estou até com o Nikon em cima da mesa aqui, porque a Nikon, eu acho que muita gente não entendeu direito o tamanho da notícia que é. A Nikon adquiriu a Red. Surgiu muito meme, né, que agora a Red ia se chamar Green, e entre outras brincadeirinhas, mas tirando os memes e as piadinhas, muita gente acho que não se ligou do tamanho disso. E é isso que eu vou esclarecer para vocês. Vamos lá. Parte 1 dessa brincadeira de a Nikon compra a Red. Para quem não sabe, para quem não é do mercado audiovisual, porque eu não estou falando produção de vídeo, por exemplo, como a gente está fazendo aqui, vídeo para o YouTube, o vídeo que profissionais independentes, autônomos frilas, CEOs de e-mail, como nós fazemos em eventos para clientes e tudo mais, que é uma produção em menor escala de vídeo. A Red é uma fabricante de câmeras de cinema utilizadas em grandes produções hollywoodianas, em produções para Netflix, Amazon Prime, não sei o quê. Então, a Red faz câmeras de cinema de altíssimo nível. E a Nikon comprou essa empresa aí. Que desdobramentos isso tem? Vamos lá. Desdobramento número 1, o mais simples de entender. Agora, a Nikon tem linha Cine. Por quê? Canon tem uma linha de câmeras de cinema? Sim. Panasonic tem linha de câmeras de cinema? Sim. Sony tem linha de câmeras de cinema? Sim também. E a Nikon não tinha? E o curioso é que um monte de diretor de fotografia sempre preferiu usar lentes Nikon. Usavam lentes vintage Nikon. Feito o rehousing, né? Que é a adaptação daquela lente para uma caixa de lente cinematográfica. E você adaptava a lente vintage Nikon para um encaixe de cinema e usava lentes Nikon em câmeras de cinema. Há muito tempo tem muito diretor de fotografia, diretor de cinema que prefere fazer isso. Porque as lentes Nikon, especialmente aquelas lá dos anos 50, 60, 70, são espetaculares. E garantiram a fama que a empresa tem até hoje em termos de lentes. E não existiam lentes Cine Nikon ou câmeras Cine Nikon. Agora existe. Então, tão simples quanto isso é a Nikon agora tem uma linha Cine que os seus concorrentes tinham, a Nikon não tinha, agora tem. Essa é a parte 1. O quão esperto é esse movimento de mercado? Vamos pensar assim. É que nem quando a Sony... A Sony não sabia fazer câmera fotográfica. A Sony só tinha aquelas camerazinhas digitais muito simplinhas, assim, para uso bem amador. E não tinha nenhum equipamento de nível profissional num dado momento de tempo. Então, o que a Sony fez? Ela queria o mercado de fotografia também. E ela falou assim, vou comprar alguém que saiba fazer. e comprou a Minouta. Naquele momento, uma marca tradicional deixou de existir, que é a Minouta. E a Sony adquiriu todos aqueles conhecimentos. Você desenvolver do zero uma linha de produto daquilo que você não sabe fazer, demora muito e gasta muito dinheiro. Então, você pegar alguém que já sabe fazer e simplesmente comprar essa empresa, é muito mais rápido de você implementar para você todas aquelas tecnologias que você gostaria de ter. Aí você compra alguém que sabe fazer. É o que a Nikon fez. Então, a Nikon comprando a Red é como quando a Sony comprou a Minouta. E olha o tamanho da mudança de mercado que foi a Sony comprar a Minouta. A Sony se tornou um player fortíssimo no mercado de fotografia a partir deste fato. Então, se a gente pensar o tamanho do que é a Nikon comprar a Red, é a Nikon se tornar um player fortíssimo no mercado de cinema e vídeo de alta qualidade do nada, do dia para a noite. Então, de zero a ser um dos principais participantes desse mercado em uma aquisição. Mas não é só isso. Vamos para alguns exemplos. Porque não é só tecnologia de fazer vídeo. Isso a Nikon tem. Pega a Nikon Z8 e a Nikon Z9 provavelmente as duas melhores mirrorless da atualidade com capacidade de vídeo de altíssima qualidade. Está cheio de gente no mercado que produz já vídeo de alta qualidade com o Nikon Z9 e prefere a Nikon a modelos Sony ou Canon ou Panasonic. Então, a Nikon já tinha atingido um nível de desenvolvimento em vídeo muito elevado com a Z9. As tecnologias da Z9 estão dentro da Z8 também. Então, mesmo que a gente fale assim isso não se aplica a modelos mais antigos da Nikon quando a Nikon ainda estava atrasada no assunto vídeo. Mas no momento que chegou a Z9 em diante aí não tem o que falar. A Z9 é uma das melhores câmeras para vídeo e foto do mercado se não for a melhor. E a Z8 carrega uma grande parte disso dentro dela. Então, não é só isso. Porque fazer vídeo tá bom, a Nikon já sabe. Mas, por exemplo, a RED faz uma câmera como a V-Raptor X 8K VV. Isso é um equipamento full frame, full frame cinematográfico. Tem um aspecto mais largo do que o full frame fotográfico. Mas é um sensor que tem 40 milímetros de largura por 21 de altura. Então, ele é até um pouco mais largo que o full frame, mas um pouco menos alto que o full frame fotográfico. Então, é uma câmera de sensor full frame 8K Global Shutter. E aí, você fala assim, a Sony fez um estardalhaço no mercado com o Global Shutter da A9 III com 24 megapixels. Quando a gente imagina uma câmera 8K Global Shutter, a gente está falando de 35 para 36 megapixels. Um sensor full frame de uns 36 megapixels. Global Shutter capaz de 17 pontos de alcance dinâmico. Essa câmera aí é feita pela RED. Então, as tecnologias envolvidas para fazer esse monstrinho aí acabam de ser adquiridas pela Nikon. Os contratos, porque assim, não é a RED que fabrica os seus próprios sensores de captura de imagem. Esse sensor incrível que eu acabei de falar, não é a RED que faz. A gente ainda não sabe se eles... Eles fazem muito segredo disso. Se eles projetam as coisas e encomendam a fabricação ou se eles dão mais ou menos linhas base do que eles precisam e vão no mercado para saber quem é capaz de fazer. Eles nunca revelam direito quem faz os sensores deles. Tem câmeras da RED que tiveram sensores feitos pela Toshiba. Tem câmeras da RED com sensores feitos pela Sony. E tem câmeras da RED, vejam só, com sensores feitos pela Canon, que é o caso aí da RED Comodo. E é um sensor, inclusive, Global Shutter feito pela Canon. Então, a gente não sabe todos os sensores da RED quem faz e nem exatamente quem os projeta. Mas o fato é que essa empresa lança essas câmeras com essas tecnologias, portanto, ela domina a produção disso e a Nikon acabou de comprar todos esses conhecimentos e também os contratos de fornecimento dessas partes, dessas licenças, desses projetos e assim por diante. Então, a Nikon acabou de comprar um know-how, um saber fazer de câmeras do mais alto nível. Tem mais. Não é só isso, não. Porque você pensa, ah, mas se não é a RED que fabrica os sensores, talvez a Nikon não vá ganhar essas tecnologias porque eu não sei se a RED tem acesso a tudo que é a fabricação desses sensores espetaculares. E, de repente, a própria Sony que fabrica a Canon. Então, a Nikon talvez não vá ter acesso a isso. Tudo bem, também, tem as patentes, inclusive, a Nikon tinha sido processada pela RED pelas patentes que envolvem gravação em RAW, gravação de vídeo em RAW interno com compactação. Isso é uma patente da RED e a RED tinha processado a Nikon por isso. Veja só que você processa uma empresa e no dia seguinte você foi comprado por ela. Porque eu acho que chegaram na conclusão que a Nikon virou para a RED e falou assim tá bom, vocês estão nos processando por esse assunto, quanto custa essa empresa aí? Quanto custa? Tá bom, vou levar. Só não levou duas porque só tinha uma, né? Mas não dá para comparar o porte das empresas antes que alguém fale assim, ah, mas a Nikon tem milhares de funcionários, é uma empresa enorme e a RED era uma empresa de poucas centenas de funcionários, então é uma empresa de porte bem menor. É bastante natural que um monstro do tamanho da Nikon esteja adquirindo uma empresa menor. Mas vamos voltar nas patentes. A patente de vídeo em RAW compactado, gravado internamente, ela é usada, por exemplo, pela Canon. Então quando você olha aí a, sei lá, R5, R5C, que tem gravação de RAW interno, R3, C200, C70, C300 Mark II, C500 Mark II, e eu acho que alguns outros modelos aí da Canon, linhas Cine da Canon e também alguma das híbridas da Canon, utilizam essa tecnologia sob licença da RED. Veja só que coisa, que as voltas que este mundão dá, agora estes cheques que a Canon paga para a RED para usar essa tecnologia vão para a Nikon. E isso é muito dinheiro, isso é muito dinheiro. A gente está falando de muitas câmeras que vendem muito bem e que as licenças disso, e eu não sei, tá? Eu não sei se a Canon paga para a RED para usar essas tecnologias, porque a RED tem câmeras de cinema com bocal RF Canon. Então de repente era uma troca entre essas empresas que olha, você vai poder lançar câmeras com bocal RF e eu vou usar aqui as suas tecnologias de compactação de arquivo RAW em vídeo. Vai que era um acordo entre elas, mas esse acordo entre essas empresas agora pertence à Nikon e a gente não sabe o que a Nikon vai fazer com isso. O provável, eu não vejo a Nikon virando e falando assim, Canon não vai usar mais agora essas tecnologias. Eu não vejo a Nikon fazendo isso porque os caras não são bobos. É mais provável que eles peguem um Pix para eles mesmos. Então, fala assim, ah é Canon, você quer continuar usando, Pix para cá, manda um cheque. É provável, e isso é bastante dinheiro e quaisquer outros fabricantes que venham a utilizar essas tecnologias no futuro vão pagar para a Nikon. Olha que fonte de renda que a Nikon acabou de comprar. E muita gente está ignorando esse fato de que essas patentes usadas por várias marcas são da Red, portanto, são agora da Nikon. Outras coisas que a gente pode falar é assim, sair do zero em câmera cinematográfica para de repente ser um dos principais atuadores de um mercado e que não é um mercado pequeno, gente. Tem gente que fala assim, ah, mas é nicho. Não é nicho, não. Produção de cinema, produção de Netflix, Amazon Prime. O que mais que tem aí? Todos os streamings aí, Star Plus, Disney Plus, todos os streamings que existem e a produção de alto nível que também existe para YouTube e cinema do mundo inteiro. A gente não fala só cinema norte-americano, estadunidense, Hollywood. A produção de cinema do mundo inteiro, cinema brasileiro, cinema alemão, cinema francês, cinema da Índia, Bollywood, que produz muito. São indústrias enormes. E de repente, a Nikon, que não participava desse mercado, participa. Então você imagina, não participo de um mercado, agora participo, sou irrelevante no mercado, agora sou um dos principais, tenho patentes que todo mundo quer usar e detenho tecnologias que todo mundo sonharia em ter. A Red era uma empresa que vinha enfrentando alguma dificuldade para competir com os gigantes do setor, com a própria Canon, com a Sony, com a Panasonic, com a Ahri, e nessa dificuldade, porque é uma empresa de menor porte, ser adquirida dá inclusive a tranquilidade financeira para a Red continuar desenvolvendo as suas tecnologias. Então, é bom para a Red e é bom, quer dizer, é bom para a Red e é maravilhoso para a Nikon isso, porque do nada eles estão adquirindo muita coisa importante. Não bastasse isso, abre-se mais um mercado para as lentes Nikon Z, porque se tem câmera da Red aí com variados bocais de encaixe, incluindo o EF Canon e o RF Canon, agora a gente vai ter câmeras de cinema com encaixe Z. Se entrar um barulho aí no vídeo é porque tem um vizinho aqui de cima arrastando cadeiras, vamos ver se eu consigo filtrar isso. Mas, e também não estranha que eu estou um pouco fanho, quem acompanhou aí ao longo dos últimos dias aí na comunidade aqui do canal ou me segue lá no Instagram sabe exatamente o que rolou e por que eu estou fanho. Tá bom? Então, é a vida. Mas, continuando. Então, assim, abre um novo mercado para lentes Z da Nikon. Então, aquela maravilhosa Noct, por exemplo, ou a nova Plena, essas lentes super luminosas e altíssima tecnologia ótica que a Nikon vem pondo no mercado, entre outras. Então, você tem lentes espetaculares da Nikon que agora provavelmente terão uma câmera com encaixe Z na linha Cine da Red, porque a provável primeira coisa que vai acontecer é Red com encaixe Z estar disponível no mercado num prazo provavelmente curto aí. Então, abre-se também mais um mercado para as lentes da Nikon. Então, olha o tamanho dessa aquisição. Para quem fez meme, piadinha e tal, é todo usuário Red, agora é usuário Nikon, a Red vai mudar de nome para Green, não sei o que. Olha o tamanho, é a maior notícia do mercado audiovisual dos últimos, sei lá, pelo menos 10 anos aí com tranquilidade, porque o mercado não vê a entrada de um novo participante com força desta forma há muito tempo. E uma coisa era assim, talvez a Canon, a Sony, a Panasonic não se importavam tanto com a Red por ser uma empresa pequena, mas agora é a Nikon, é uma empresa enorme. Então, isto representa uma ameaça sólida as outras marcas no mercado e representa uma jogada muito boa do ponto de vista comercial da Nikon. A Nikon ultimamente tem mais acertado do que errado, a Nikon já teve épocas em que mais errou do que acertou, isso vale para várias marcas, não só, eu não sou hater de Nikon, tanto é que agora eu sou usuário Nikon inclusive, mas a Nikon teve épocas que fez muita bobagem, mas de uns tempinhos para cá, se a gente retroceder antes dessa compra da Red teve o anúncio da escolha da parceria com a NASA e a escolha da Z9 como a câmera para a missão Artemis da NASA, a missão que vai recolocar o ser humano na Lua. Eles consideraram que a Z9 é tão avançada hoje, mas tão avançada hoje, que quando essa missão finalmente decolar levando gente para a Lua, essa câmera ainda vai ser relevante, pertinente e adequada. então é uma plataforma tecnológica tão boa hoje que resistirá a um tempo futuro a ponto de ser considerada num projeto que só vai decolar efetivamente daqui a um tempo. E isso movimentou o noticiário fotográfico bastante, todos os sites noticiaram bastante essa parceria entre a Nikon e a NASA, que inclusive é uma renovação de uma parceria que já vem há muito tempo, tem câmeras Nikon aí na Estação Espacial Internacional, tem câmeras Nikon embarcadas em não sei quantas missões espaciais há muito tempo e eles movimentaram o noticiário com isso. Também recentemente tudo o que envolve a Z8 e a Z9, por exemplo, a Nikon fez um movimento saudável de atualizar funções da Z8 via firmware, mudando o sistema de focalização. Você fazer um upgrade do seu equipamento através de firmware é muito inteligente porque mantém o equipamento atual longe da obsolescência e agrada aos seus clientes e a Nikon fez isso aí com a Z8 primeiro com a Z9 depois com a Z8 o que mostra um interesse do fabricante que seus equipamentos não se tornam obsoletos muito rápidos e isto a Nikon também fez e também gerou bastante noticiário fotográfico. Então de um tempinho para cá eu acho que desde o lançamento da ZFC que a ZFC é uma câmera que sem ter tecnologicamente algo diferenciado em relação aos outros modelos de seu tempo de seu momento de lançamento vendeu para caramba e dominou as vendas pelo design então a Nikon soube jogar com o design e fez isso recentemente também com a ZF então câmeras que são tecnicamente capazes mas que já que não tinha um diferencial específico de tecnologia para propagandear joga lá um design incrível e a câmera vai vender bem então Z8 e Z9 venderam e vendem muito bem pelos seus diferenciais tecnológicos ZF-C e ZF vendem muito bem pelo design então a Nikon está sabendo jogar melhor o jogo dos lançamentos de câmera de trabalhar tanto design quanto tecnologia e agora é um dos participantes mais relevantes de todo o mercado audiovisual ao adquirir a Red é minha gente agora o jogo muda e vamos ver o que vem adiante vamos ver as notícias eu acho que uma das primeiras vai ser câmera Red com encaixe Z eu acho que a gente vai ver isso é uma das primeiras coisas que vai acontecer não vejo a Nikon tirando a marca Red provavelmente vai manter a marca Red como uma empresa com razoável independência no desenvolvimento tecnológico então eu imagino que a marca vai continuar então não vai virar a linha Cine não vai virar assim agora essas câmeras chamam Nikon não provavelmente elas continuam chamando Red porque é um nome já reconhecido no mercado mas com a chancela aí da Nikon como a empresa que sustenta este nome andando você aí o que acha disso tudo coloca nos comentários eu acho que isso é uma mudança de chavinha de uma empresa que às vezes dá vacinal poxa não sabemos se essa empresa aí tá mirando corretamente o futuro de suas ações pra poxa com toda certeza o futuro adiante é brilhante para a Nikon porque eles acertaram em cheio nessa aí e lembrando que estamos com a promoção de dia do consumidor semana do consumidor mês do consumidor enfim mês de março nessa semana aqui onde você está vendo esse vídeo semana do consumidor e essa promoção de cursos que eu estou fazendo tem prazo pra acabar no sábado vai acabar o cupom perde a validade no sábado então esse cupom que você está vendo na tela com descontos entre 10 e 30% nos meus cursos online está valendo ao longo desta semana até sábado não perde não porque vai acabar e outra promoção só lá no final do ano com a Black Friday tá então aproveita agora porque vai demorar um tempão pra ter outra os cursos podem ser parcelados então fica facinho de pagar ainda com desconto fica melhor tem acesso vitalício certificado ao final e conteúdos testados e aprovados sem palpites e achismos é tudo coisa testada que verdadeiramente funciona então introdução ao flash dedicado fotometria composição elementos do desenho fotográfico fotografia urbana noturna e focalização com EOS R7 que vale também pra R8 R6 Mark II tá tudo com desconto não perde não aproveita e a gente se vê num próximo vídeo até lá tá tudo com desconto tchau 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 tchau